Quando ele completou dois anos de idade, que foi em fevereiro, até na festinha do bolinho dele de dois aninhos, ele já estava com uma febre. Ele já estava ficando inchado, a cor dele estava diferente, estava amarelado. Aí foi onde eu levei ele para a emergência do hospital. E lá no dia 10 de março, quando a gente descobriu que ele estava com leucemia. Aí eu já estava preocupada que eu tinha pedido a demissão, é só eu e ele, como é que eu ia sustentar ele, como é que eu ia cuidar dele sozinho. Eu recebi no Instituto o apoio que eu não tive na minha família. Não só em bem, mas em materiais que eles ajudam, mas o carinho que eles recebem nós lá. Eu, como acompanhante dele, eu tive toda a assistência médica, todo o apoio que eu precisava. Fora, assim, passagem, quando a gente viajou para São Paulo, eles apoiaram. Aí cesta básica, roupa, calçado, tudo, tudo que a gente precisava, ele estava ali para dar apoio para nós. Eu acredito que agora é bola para frente, eu acho que o pior já passou. Um monte de beijos para todo mundo que está lá, trabalha lá no Instituto, que tem esforço para ajudar todo mundo que está lá. Beijo para todo mundo. Abraço. Beijo.